Boa noite, deputado. Boa noite. Aqui não é um deputado, é um serviçal do povo, em clima natalino. O que está fazendo? Eu estou enfeitando a árvore. Aqui em Brasília, que eu e o deputado, nós enfeite a árvore, é nesse naiva, nesse modelo aqui. É tão que dá cedo que está até caindo. Estou esperando aqui a jornalista para a gente começar a fazer dólar para o serviçal, o corinho de rabo para o povo, às vezes um menino ir com a brina, ele não dá dois reais, envolve o cobrinho, vai embora. Já está bom, vou deixar um pouco de dinheiro aqui, de repente tem que agradar a jornalagem. Deixa isso aí, é para enfeitar. Vou ficar aqui já aguardando o jornalista que vem chegando para fazer entrevista. Ou seja, se inscreva no canal, que o serviçal do povo vai prometer o povo, e como o povo cobraram umas hipócrita, entendeu? Nós é desse jeito. Serviçal do povo é simples. Eu vou postar aqui, eu vou esperar jornalismo, porque eu estou em clima de Natal, eu estou muito sentido e tocado do que está acontecendo com o povo. Mas agora nós vamos melhorar. em minha árvore está bonita. Boa noite, pode chegar para a gente começar, porque eu sei que vocês querem me perguntar mesmo. Boa noite, boa noite, deputado, hein? Deputado, não. Serviçal do povo. Boa noite, sim. Estou melhor agora, é sempre bom que a gente recebeu jornalista, que vocês dê a gente a oportunidade de falar as coisas do povo, esclarecer os nossos feitos, os nossos desfeitos, eu vou falar algumas em verdades também, para você pensar no povo, quando eu tirei a minha outra roca, essa aí eu não, viu? A deputada e a água também gostam. Vamos começar por onde? Deixa eu falar, você viu minha água ali, você viu o que eu fiz? Levanta para lá para você ter. Gostei da decoração, agora eu fiz, que antiga. Não, esse aí é dólar. Dólar? Não, o povo é tão louco, o povo não sabe o que é dólar, por isso que nós vamos enrolar no povo. Nossa, lindo. Pode sentar aí, essa, a hora que você for embora, o ventilador é real, vai lá. Boa noite, sim, hein? Vou começar, então. Olha, a primeira pergunta, quanto que você fez no teclado aí? Que conhece o povo? Olha, eu tenho uma, um projeto fantástico, que é, para salvo. o povo vai gostar do negócio do petróleo, mas eu não vou responder essa pergunta, agora eu vou passar por outra, que ela é muito boa. Já deixa o like, que eu vou falar para vocês, que é crentista, vocês vão gostar. Logo no começo, você está falando sobre? Não tenho enrolar, eu estou, é, dar uma diversificada. Qual a próxima, que a gente vai responder para o povo? Já deixa o like, se inscreva, porque aqui é o serviçal do povo. Qual a obra teve maior custo? Que teve maior custo, ela ficou em torno, ela ficou em torno de, a milhões, porque, tudo em torno do bolso do povo. E a gente pegou um trocado lá, ficou um milhão de 500, para cada dia, para o daia. Entendi. É, o serviçal do povo, aí quando o povo cobra, nós lá, pipoca, pipoca, pipoca mesmo. Vamos lá, vamos lá, o que que o serviçal do povo tem mais para responder? E esse colar de moeda? Esse colar de moeda, como você viu a minha árvore, eu sou viciado de dinheiro, muito de certo. Você é um vendedor de preco moeda? É, eu já fui, mas agora eu vou dar um escoamento para ter que ter moeda, e já estou prendendo os colegas também. Aí, eu vou parar, esse aqui foi um pecuarista lá de Brasil, que entendeu? Meu nome é mais, amigo, gosto dele, ele está com a terra. Tem só tarde isso aí? É, não é para mim, não é para mim, eu preparei isso, é muito amigo. Não sei não, se o deputado está nele, estou desconfiando dele. Não, vamos ver se ele vai falar, 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 o povo, o povo, o povo, vou dar um zoom aqui, que eu quero, esse aqui tem que ser sério, o povo, o povo tem que dizer, que vocês tem que esperar, sentado ou deitado, não é só eu não, é uma deputada lá também, está tudo querendo aquilo ali, aquele sacerdote, que vocês enfeitaram, olha aqui, olha aqui, só que o povo, se a gente falar a verdade, o povo não volta, a gente tem que, tem que focar, a verdade é essa, que o povo tem que falar, é que o povo é desverdade, que é a bala do zoom, então a gente tem que ser, se o povo pode admitir, não é todo mundo, mas a grande maioria, a gente fala a verdade, é a bala do zoom, agora vamos falar do petróleo, meus amigos, frentistas, que levantam de manhã, que levantam de noite, que levantam de hora que vocês quiserem, o serviçal do povo, percebeu que vocês têm que receber mais, vocês sabiam que o frentista, é a única pessoa, que melhora o serviçal do pessoal, o cara chega, não fusta, não se fazendo fusta, não fica em uma Kombi, ou qualquer outro tipo de carro, com mais massa, do que uma coxinha, mora lá no fundo da clota, já fiz isso muito, já fiz algo um pouco, e o frentista, aquela coisa que vai dizer, vai querer completar, eu digo, eu só tenho vida real, completar com o que? aí ele fazendo eu pensar, que eu tinha dinheiro, eu já saí alta, então por isso que o frentista, além de eu atender as pessoas, ele dá melhor a autoestima do povo, faz o povo pensar que tem dinheiro, e aí você já viu, a corra adora essas coisas, e é desse jeito, tem mais perguntas, você lhe fala um pouco? por onde são? ah, eu fico muito sentido, fico muito sentido, muito triste, e tem uma jornalista aqui, para ajudar, eu esclarecer para o povo, mas então, você vai ter que ir embora mesmo? eu era, ah, então está muito bom, vamos levantar aqui, para despedir com você, a gente fica triste, podia falar mais um pouco, pelo menos você tirou as dúvidas do povo, e as dúvidas, a próxima, quero mais, quero mais, então boa noite, seja muito bem-vinda, pode ir na hora que você estiver, nas próximas vezes, eu quero mais esclarecimento, não, fica tranquilo, a gente sempre gosta, como vocês vêm aqui, será um prazer, tchau gente, boa noite, boa noite, vai, vai, vai-se embora, vai-se embora, o que é isso rapaz? ué, você não gostava dos jornalistas não? eu falei aqui, que eu queria que ela fosse embora, o povo, tem o povo, que eu vou renunciar junto, depois eu venho a jornalista, e queria falar, mas quando o povo vai, a gente volta, eu só falei, eu só falei aqui, eu queria que ela fosse embora, o povo, fora as bolas, eu agora vou continuar minha decoração, vocês se inscrevam no canal do Serviçal do Povo, e até de repente, conheçam o trabalho ainda aqui, da Feira das Plantas, dos vídeos na roça, vídeos de música, de animais, olha aqui a decoração do Serviçal do Povo, se cobrar, pipoca, 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 mesmo, e aí